Entrando pelos seus speakers, essa notícia aqui é pra você que curte sneaker O fucking, o blaster, lançamento, Air Max Master O melhor de todos os tempos, como o raro sample Rebels on Air, volume 2 pra você, encontrando os melhores das batalhas de SP O Zika nunca joga toalha, e eu já tô de Air Max Master Quem passa com quem é o melhor das batalhas, vamo Aê, 30 segundos pique Volta pra Madalena, Funko Humano Aquisidor Quem dera a Madalena, não tivesse mais metrô Eu sou da Brasilândia, onde não tem estação Quem dera eu lá, desfilando pita de boizão Tu tá tirando e o beat tá pesado, tu é lesado, eu chego aqui no prédio Se é louco é taxa preta, porque tu toma remédio Gardenal, seu animal, pra mim você é um poçal Tu quer pagar de louco, vai ler, é mais jornal E aí moleque, eu não sou bravo, cê vale, mas que o banho nós mata de 35 centavos Então se liga mano, sua rima é um escombro Perde o tronco, vem o dobro, te derruba de novo Por isso que eu te falo, ela te derrubou Então se liga né meu mano, aqui você não curtou Salve, salve rapaz, se liga aí Nesse sabadão vai rolar um live direto da casa Hermes Com todos esses monstros na final dessa batalha, moro? Enquanto a guerra não começa, dá um swipe aí Conferem o conteúdo exclusivo no próximo story Fimeza, valeu! Fui, é nóis!